É dia de assuntos polêmicos, Pedra Vilho. Ah, polêmicas não faltam neste podcast, né, Fred Jota? Corneta também não, né? Aô, corneta tende a aumentar, inclusive, os ouvintes que esperem, que nos aguardem. E espectadores também, né, pra quem assiste a gente no YouTube de O Tempo. Muito bem, Fred Jota, chegamos ao 12º episódio e nós vamos falar sobre a arbitragem e as suas tecnologias. Afinal de contas, né, a FIFA sempre escolhe aí eventos internacionais pra mostrar pro mundo novas tecnologias. E na Copa do Mundo não vai ser diferente. Eu até me lembrei, né, de situações como o Mundial de Clubes que estreou o VAR. E depois nós tivemos, digamos que um aprimoramento, mas a gente vai discutir se sim aqui no podcast de hoje. Mas também situações diversas, né, como a tecnologia do chip na bola, né, pra marcar a linha do gol, enfim. Entre outras tecnologias, além de, claro, falar tecnicamente sobre a arbitragem, aquela corneta básica que o pessoal já sabe. Tome corneta e tome mudanças também, né, Pedro? Porque a gente chega nessa Copa do Mundo com uma retaguarda tecnológica que também ajuda a arbitragem a ter um desempenho melhor. Isso aí pra mim é fato. E eu vou te fazer uma pergunta. Todo mundo sabe usar o VAR direitinho? Não. Eu acho que não. Tem muita gente que sabe, viu, Fred? A gente já viu em alguns campeonatos por aí que tem muita gente usando bem o VAR. E a ideia é que seja assim na Copa do Mundo também. Mas é que esses costumam ser, se são a regra e aí é que tá a preocupação, na minha opinião. É, isso é uma tristeza. Você fala de muitas evoluções, né, e isso é importante mesmo, ter essas evoluções. Agora, o árbitro chega respaldado. Claro. Isso aí não dá pra gente, a gente não tem como negar. A implantação do VAR, com todos os seus tropeças, seus problemas, situações que a gente vê, o Brasil, então, é um... Né, enfim. O VAR mudou a cara do futebol. Sim. Isso é inegável. A dinâmica do jogo. Completamente. Então, os jogos passaram a ter um acréscimo muito maior, os jogos passaram a ser controlados de uma outra maneira. O problema é quando controla demais, né? Tanto de pênaltis que teve na Copa da Rússia. Pois é, vamos ver o final dessa Copa do Mundo, quantos pênaltis teremos. Depois a gente vai fazer um balanço, obviamente, chegando no final da Copa do Mundo, de utilização da tecnologia. Agora, tem a questão do VAR, tem a questão de quem vai estar lá na casinha, mas tem a questão de quem está dentro de campo. Os árbitros que estarão dentro de campo, Pedro, eles vão ser tão independentes do VAR, como a gente acostuma a ver no Brasil? Ou vai ter mais pulso? É, a tendência... No balanço final. O que já está rolando, eu estou falando tudo isso no balanço final, viu gente? A tendência é de que a gente veja cada vez mais o árbitro com autonomia, né? Com independência do vídeo ou o uso mais discreto do vídeo. Mas, a gente sabe que nem em todos os lugares acontece desse jeito. O grande problema da arbitragem no futebol mundial, na minha avaliação, Fred, é a questão da profissionalização e, principalmente, de como eles se preparam. Há muitos países na Europa que tratam o árbitro como profissional. Ele tem registro profissional, ele recebe um salário mensal, ele vive da arbitragem, mas isso acontece na elite. Para o árbitro chegar à elite, ele precisa passar por algumas etapas que ainda têm algumas situações amadoras. Aqui no Brasil, por exemplo, quando a gente abre o site da CBF para consultar a ficha de um árbitro antes de um jogo, tem lá a profissão que o árbitro exerce. Então, ele é militar, ele é educador físico, ele é um profissional, sei lá, um empresário. Acontece muito, às vezes, da gente ver isso. O Rafael Claus, por exemplo, é um profissional da área de educação física e é registrado como personal training. Ele tem essa profissão, ele vai dar uma pausa, os alunos dele vão esperar, porque ele vai passar um mês no Catar pitando a Copa do Mundo. Aliás, mais de um mês ele já está lá desde alguns dias antes da Copa ter começado. Mas é uma situação, é uma pendência. A preparação dos árbitros é comprometida em algum momento por causa disso, Fred. Exatamente. E faz toda a diferença. Como que fica o foco do árbitro? Nesse caso, do árbitro que não é o profissional da arbitragem, vamos dizer assim. O cara vai trabalhar para a empresa dele, mas ele tem que se preparar fisicamente. O dia a dia dele não é simples para o cara administrar isso. E tem uma cobrança excessiva, física, obviamente, que às vezes reflete muito até a performance do árbitro. A gente sabe que tem árbitro que fica mais colado no lance, a gente sabe que tem árbitro que não fica tão preparado, e é até difícil julgar ou criticar. Pelo menos eu penso assim. O cara, de repente, está com um pipinão na empresa dele, imagina. Está com um rombo na empresa, ele tem que resolver. E aí? Tem a viagem, o cara está no hotel, está em deslocamento. A gente está falando isso muito do Brasil, né? De repente tem um jogo em Belém do Pará, no dia seguinte o cara está lá em Caxias do Sul. E aí? E a empresa do cara? E boa parte ou não do ganha-pão do cara não está na arbitragem. Então esse é um grande problema. A FIFA sempre fala muito de profissionalizar o futebol como um todo, né, Pedro? E isso é uma questão que deveria ser voltada também, os olhos poderiam voltar um pouquinho para essa questão. Não ser algo tão... Período da Copa do Mundo, pelo menos nos campeonatos de primeira divisão, nos principais países, criar um critério que permita com que esses profissionais sejam realmente profissionais da arbitragem. Isso é uma questão que demora muito tempo, claro. Mas se para chegar na elite é difícil, na elite também tem que ter um pouquinho mais de critérios. Eu acho que esses primeiros minutos do episódio 12 do Rotas a Bola já respondem a primeira pergunta que eu coloquei aqui no roteiro. A arbitragem na Copa do Catar preocupa? A gente, apesar das tecnologias, apesar de entender que a cada ano que passa são árbitros mais qualificados, que se investe na preparação até física deles, mas principalmente técnica, a gente se preocupa, né, Fred? Claro que se preocupa. Talvez se preocupa menos com erros grosseiros, que historicamente aconteceram nos mundiais. Não ia ter um gol de mão, né, Pedro? É. Se tivessem todas essas câmeras... Começa por aí, né? Porque o VAR só é o que é na Copa do Mundo principalmente, porque hoje as transmissões envolvem muitas câmeras à beira do campo, então são vários ângulos para serem recortados ali cada lance, né? Pois é, a gente teria uma história das Copas bem diferente, com se o VAR existisse lá em 1930, né? Tem muitas histórias para contar. A bola entrou em 66? O chip poderia ajudar, né? O chip certamente diria. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas o gol do Maradona seria anulado. Posso desagradar algumas pessoas, o gol do Maradona seria anulado. Tranquilamente. Isso aí a gente não tem dúvida. Talvez a França não iria para a Copa com a mãozinha do Henry, né? Pois é. Então o VAR faz uma diferença. Então quando você pergunta, ah, preocupa? Preocupa. Uma questão física, uma questão de preparação de alguns árbitros de elite. Elite da Premier League? Maravilha. Quem faz a seriada do italiano? Beleza. Mas o futebol não tem o mesmo nível de competitividade, de qualidade em todos os cantos do mundo. Então a Copa do Mundo fica sujeita também a algumas intervenções, Pedro, que me preocupam. Pela própria dinâmica de jogo que o árbitro está acostumado. E assim como é um campeonato para o mundo, a arbitragem também é do mundo. Então, às vezes aquele árbitro ou auxiliar que vai estar no comando de uma partida, que vão estar no comando de uma partida, Pedro, pode ser alguém que está acostumado a ver um campeonato de um nível inferior. Com todo respeito ao campeonato, porque não dá para a gente comparar a Premier League com a campeonato da Tunísia, por exemplo. Não, vamos trazer para a nossa realidade aqui o que é o grande assunto nas mesas redondas de segunda-feira. A arbitragem do fim de semana. Exatamente. Tenho certeza. Vamos entrar nesse assunto, inclusive, que é o assunto aqui, um do nosso podcast. A gente está mandando bons árbitros para a Copa do Mundo, já que a gente falou que estamos mandando uma seleção favorita ao título. A gente é muita coisa. A Confederação Brasileira de Futebol. Agora sim. Wilton Pereira Sampaio e Rafael Claus. Inclusive é um recorde, né, Pedro? Verdade. Nunca antes tivemos dois árbitros brasileiros na Copa do Mundo. Wilton Pereira Sampaio e Rafael Claus. E assistentes, né? A CBF, inclusive, dividiu equipes para eles dois. E o Claus e o Wilton trabalharam sempre com os mesmos assistentes que vão viajar, né? Que estão também, na verdade, já viajaram há muito tempo. Que estão com eles no Catar. E na reta final, aliás, em boa parte da temporada 2022, eles já trabalharam juntos em jogos do Campeonato Brasileiro, por exemplo. O Wilton Pereira Sampaio tem 40 anos. Foi VAR na Rússia, né, em 2018. E o Rafael Claus tem 43 anos. Acredito, Fred, que o Brasil está, de certo modo, bem representado. O Rafael Claus, ele teve ali, acho que entre 2016 e 2019, 18 para 19, o auge da carreira dele como o árbitro que ganhou mais prêmios, o árbitro que era muito imponente, um árbitro que tecnicamente errava pouco. Ele teve um período em que a gente falava com mais clareza, né? A gente até sempre discute isso aqui na Rádio Super, nos jogos em que estamos transmitindo e ele está pitando. Poxa, o Claus, há algum tempo, era o melhor árbitro do futebol brasileiro. Agora está errando muito, agora está, sei lá, deixando o jogo correr. Ou a principal reclamação, dependente muito do VAR. Deixando de tomar alguma decisão em campo para esperar o respaldo ali do que vem da arbitragem de vídeo. Eu gosto, mas tenho essa sensação de que ele já viveu, há alguns anos atrás, o auge. Eu gosto com ressalvas. Algumas, exatamente, essas que você citou. Acho que a questão da dependência do VAR me incomoda. Tem um lance de um jogo, falando muito para o público mineiro, né? Em 2021, quando o Atlético foi campeão, o Atlético perdeu um jogo lá em Goiânia, para o Atlético Goianiense, com o Claus, que a torcida ficou muito brava. Que era um lance, a meu ver, muito claro. Cruzamento na área, o jogador abre o braço, bate no braço. Ele não marca, ele vai no VAR, uma confusão. A interpretação dele, uma demora, né? Muito lento. Então, estou usando esse exemplo, até porque somos de Belo Horizonte, estamos mais aptos a falar de jogos que a gente acompanhou diretamente aqui. Eu vejo, Pedro, como um pacotinho dos erros que fazem com que eu não considere o Claus 100%. É. E o Wilton Pereira Sampaio, Fred? Esses dizem que teve, em 2022, a temporada mais regular entre os árbitros do futebol brasileiro. Se a gente começar a pensar em, poxa, quem errou, quem se confundiu... Não vai sobrar ninguém. Talvez não vai sobrar ninguém. Mas, agora, pensando rapidinho, eu não consigo lembrar de erros do Wilton Pereira. Poxa, o que ele fez? Deixa eu pensar aqui. Não teve um destacado, uma presepada, algo que manche o currículo dele nesse ano de 2022. Acho que ele é mais enérgico e toma mais decisões, assume mais as decisões do que o Claus, de maneira geral. Não estou falando que ele não vai consultar o VAR, que ele não vai demorar se for consultar o VAR. E não há problema nisso, mas... Não, de jeito nenhum. O problema é a insegurança causada pela dependência do vídeo, né? Eu acho que a muleta usada no futebol brasileiro... É, isso. É que eles... Talvez eles precisam... Todos, na verdade, né? Todo mundo que usa o VAR como muleta, nesse período agora de Copa do Mundo, Copa do Mundo já rolando, a gente vai, depois, tentar ter uma noção no balanço final. Era para usar tanto tempo, não era? O lance duvidoso? Ok. E eu lembro de mais uma situação, já saindo do âmbito brasileiro, indo para o futebol sul-americano, River e Vélez. Você lembra quanto tempo que foi? 14 minutos de consulta ao VAR. Eu confesso que não achei mão, não, para falar a verdade. Eu fiquei em dúvida, mas ok. Foram 14 minutos no jogo decisivo de Libertadores. Isso em nenhum momento da Copa do Mundo pode acontecer. Não pode acontecer uma coisa dessa. Então, a muleta foi no avião lá para o Catar, Pedro? É, eu acho que em vários cargueiros, inclusive. Pois é, esse que é o problema. No final da Copa a gente vai fazer um balanço, aí realmente ousaram menos, levaram só uma muleta, não levaram as duas muletas, porque isso me incomoda. E o VAR, no futebol brasileiro, várias vezes, várias vezes, também tem decisões malucas, né? Para falar mais de um exemplo relacionado ao futebol mineiro, o gol no lado do Cruzeiro, no jogo contra o Ituano, é uma coisa inacreditável. Então, por aí a gente vê. Então, espero que a gente... A Copa já começou e que a gente consiga no final da Copa do Mundo falar, poxa, tomaram decisões mais diretas, o VAR foi menos intrusivo, o VAR foi mais efetivo, porque é isso que se espera do VAR. Não dá para ficar esperando o VAR definir. Eu vou dar o cartão para ele aqui, dou ou não dou? Porque isso acontece também no Brasil. Só falta o VAR descer e dar o cartão para algum jogador. Então, vamos ver como é que vai ser esse balanço. Mas me preocupa o costume de usar muleta. Isso me incomoda. Eu estava até vendo a lista aqui de árbitros. Tem Honduras, a própria Romênia, África do Sul, Argélia, Gâmbia, Ruanda. São países que não tem futebol de nível elite, né? Exatamente. Mas esses árbitros têm que estar preparados a partir do momento em que eles têm a credencial de estar na Copa do Mundo. Então, é realmente um contraste. Apesar dessa situação ser interessante, de incluir árbitros do mundo todo, a gente sabe que nem todos os lugares do mundo preparam como padrão os seus árbitros. Afinal de contas, a FIFA entra em algum momento. A FIFA dá uma preparação extra, mas o início, a base técnica de como as tomadas de decisão são feitas, eles aprendem nos seus países, nas suas federações. É a primeira Copa com mulheres no quadro de arbitragem. O Brasil é representado pela Neuza Inês Bach, catarinense de 37 anos. Ela é hoje uma das principais assistentes do futebol brasileiro. E demorou, né, Fred? Realmente. Tá doido. Assim, é uma coisa... Qual o justificativo? Não tem justificativo. Não há. Não tem. Não tem. Ainda bem. Beleza, saiu do... Ainda é o início, né? Mas... Mas, francamente, né? Francamente, lembrando que a Edna tinha apitado já no... Trabalhado já no Mundial de Clubes. Que também é... Já foi uma quebra aí no... Nesse paradigma, né? Uma coisa que... Diferente da Neuza, a Edna árbitra de campo, né? Exatamente. A árbitra brasileira aí mais próxima de um Mundial, de uma Copa do Mundo, é a Edna hoje, né? Exatamente. Uma chance aí para o próximo ciclo, quem sabe? Você tem boas recordações, Fred, dos árbitros brasileiros em Copas do Mundo? Tem alguma coisa que te incomoda, assim, dos árbitros brasileiros em Copa do Mundo? Eu acho que tem algumas histórias interessantes. O Simon, que esteve em quatro Copas e não tem uma mancha nesse currículo, porque é abitragem. Desculpa, mas a realidade é essa. Se o cara fizer tudo certinho, beleza. Ele não tem nenhuma mancha. Não fez mais que obrigação. É uma forma até meio grosseira de se referir, mas o fato é esse. Mas eles preferem que seja assim, né? Melhor que seja assim. Duas finais consecutivas, né? Arnaldo César Coelho em 82 e Romualdo Arpifilli em 86. São arbitragens ok. Não apareceram. O Arnaldo apareceu um pouquinho na final, 82. Ele pega a bola, leva a bola para casa. Mas foram arbitragens discretas, sem muito espalhar fato. Então, eu acho que tem um balanço ok. Tem um balanço ok. Não tem uma presepada gigante. Não tem uma... Não dá para falar, ó, tem boas recordações. Não, ok. Não tem uma... Bom, isso é bom. Não tem uma... Poxa vida, quem que fez... Menos mal. Menos mal. Muito bem. Nós tivemos nomes, né? Além desses que o Fred citou, como Sandro Merahit, o Carlos Eugênio Simons até falou também, né? O Márcio Rezende captou o início, né? Da Copa do Mundo em 1998. Árbitros brasileiros. E a gente continua falando sobre arbitragem aqui no Rotas da Bola Especial da Copas do Mundo. Esse episódio 12 é o Rotas da Bola na Copa do Mundo. A gente já volta. Esse aí é craque. Caramba, joga muito. Gênio. Simplesmente gênio. Quem disse que você precisa ser craque para mandar bem em campo? Com a Estrela Bet, você joga em todos os esportes e mostra o seu talento. É fácil de jogar e todo mundo pode ganhar. Mostre que você tem estrela. Venha para a Estrela Bet. Jogou, brilhou. Já falamos bastante sobre arbitragem de vídeo. Neste ano, teremos, inclusive, uma nova tecnologia relacionada também ao vídeo, que é o impedimento semi-automático. Utilizado já na Champions League, né, Fred? Então, a gente já tem uma situação aí de que, olha, sabemos mais ou menos como é que funciona. Vamos explicar para os nossos ouvintes e espectadores também e, claro, analisar como a gente tem feito aqui no Rotas da Bola essa situação. Percebo que, na maioria dos lances, na temporada atual da Liga dos Campeões, em que o impedimento semi-automático foi utilizado, a gente tem uma agilidade um pouco maior, né, mas, ao mesmo tempo, é uma situação que não está de encontro a realidade do futebol, a realidade da maioria do futebol, por causa do alto, do altíssimo custo, aliás, né. Na Copa do Mundo, 12 câmeras que serão instaladas nos tetos, né, que são, que estão instaladas nos tetos dos estádios, e aí elas vão captar 29 pontos de referência e analisam em 50 vezes, né, por segundo, cada um desses ângulos, cada lance. E aí, na inteligência artificial, o computador já avisa, né, já traça ali a linha, com base também na posição da bola, né, que tem um chip marcando a localização exata da bola, para entender se o jogador está ou não em impedimento. Impedimento é um dos pontos principais que o VAR demora nos jogos, causa atraso, porque é uma situação muito minuciosa, né, Fred? Ela não cabe interpretação do árbitro, ela cabe estabelecer se estava ou não em impedimento, e isso é difícil a olhos de câmeras, né, isso é difícil se não há uma marcação técnica no gramado, por exemplo. Então, querendo ou não, tem algum bies interpretativo, mas a tecnologia pode ajudar. Pode e deve ajudar. E essa questão do impedimento é outra questão de critérios malucos, né, Pedro? A Premier League usa até uma linha um pouquinho mais grossa para evitar o impedimento do fio do cabelo. Eu nunca estarei nesse problema do impedimento do fio de cabelo. E isso, quando a gente fala, né, de investimento grande, do que é diferente, onde uma coisa pode ser usada, onde um outro objeto pode ser usado, vem com isso também. Então, o Klaus e o Wilton Pereira estão acostumados no Brasil a unha da mão significar. Quem está na Premier League já tem um critério um pouco diferente. Agora, 12 câmeras nos tetos, 29 pontos de referência, análise 50 vezes por segundo. Se errar, aí eu desisto. Sinceramente. Eu desisto. Eu desisto. Porque não tem condição. Lembrando que a decisão cabe a quem está no campo apitando o jogo. E lá em cima, tem três pessoas, pelo menos por conta dessa situação, que vão avisar isso para o árbitro. Então, tem muita gente que brinca com a imagem e não vai, a gente já viu. Exatamente. Porque não é possível. A gente já viu muita coisa maluca, mas não é possível. Não é possível. Se é da Uganda, da Coreia do Sul ou dos Estados Unidos, o cara está lá, ele tem o mínimo de preparação possível. Então, espero que a quantidade de erro seja minimizada no final desse pacote, Pedro. Porque não tem condição. Não tem condição. E eu acho até, aí vou ser otimista, que a gente vai chegar no final dessa Copa do Mundo pensando da seguinte forma. Que saudade deixou a Copa do Mundo, hein? Aquela quantidade de câmeras, toda aquela facilidade de análise, todos os detalhes. Porque a gente vai entrar numa realidade que é complicada, que é diferente. Volta o calendário do futebol brasileiro, voltam os estaduais, nem todos com o VAR, alguns com outros na fase final. Entra o brasileiro, entra a Série B e aí a coisa muda um pouco de figura. Eu acho que a gente vai terminar essa Copa mal acostumada. Tomara, né? Se a Copa do Mundo fosse o ano passado e esses dois aí, o Wilton e o Klaus, o Wilton eu confesso que eu preciso, eu acho que sim. Mas o Klaus, ele esse ano não apitou o jogo sem VAR, né? O Paulistão teve o VAR em todas as partidas. Mas no ano passado, não. No ano passado, ele certamente teria trabalhado com o VAR e sem VAR em alguns momentos. Talvez tenha apitado aqueles jogos de primeiras fases ali em Copa do Brasil, né? Mas, enfim, ainda existe essa diferença no próprio futebol brasileiro, imagine, em outros lugares, né? Com relação a essas tecnologias, Fred, o que você acha, por que você acha, né? A gente pode tentar entender que ainda tem muita gente e até colegas nossos, né? Que são contra, que vão de encontro, embatem, assim, com a tecnologia no futebol. Tem um debate, Pedro, que me incomoda muito, quando a pessoa vai contra, é sempre ter a pressuposição de que tem alguém mal intencionado. Isso me incomoda, porque o dia que a gente concluir que tudo que funciona no futebol tem um ponto de má intenção, aí, cara, você não vai narrar mais jogo nenhum, não vai escrever mais nada, não quero mexer com o futebol mais. Isso me incomoda, isso me incomoda. Tem alguns defensores do futebol de antigamente, que tinham menos interferência, etc. Mas tinha muito erro, tinha muito erro. Nós falamos alguns aqui, mas tem inúmeros erros, inúmeros erros. A história do futebol poderia ser completamente diferente se tivesse à disposição essa quantidade de artefatos que ajudam a trazer para o jogo o quê? Justiça. Então, ah, mas o futebol era muito mais romântico e tal. Ah, gente, pô. Sabe? Não, né, Pedro? Não. É outro tempo, é outra história. Até demorou para acontecer, né, Fred? Demorou demais. Foi dos principais esportes. O tênis sempre usou, o vôlei começou a adotar antes. Sabe? Era aquela coisa presa a uma memória, ao passado. Mudou o mundo. Mudou o mundo. Quando a FIFA anuncia que vai começar a parar os jogos e o árbitro vai à beira do campo para assistir em vídeo, o que ele não conseguiu definir ali no olho nu, no tempo real, muita gente se assustou, né? Para a gente era uma novidade tremenda, assim, porque no futebol isso era impensável. É um esporte mais conservador nesse sentido. Cara, eu acho sensacional isso. Sensacional, isso é muito bom. Ô, Pedro, tudo que a gente faz na vida a gente tem que ter uma... A gente tem que ter... Tratar com justiça, sabe? Com correção. Esse é um caminho de vida. Aí o esporte que a gente ama não vai ter, sabe? Vão ter erros. Não estou falando de intenção, não, tá? Estou falando de erro mesmo. Intenção é outra história. Aí a punição tem que ser diferente. Agora, a gente gosta tanto do futebol que a gente não quer ver essas injustiças. A gente não quer ver erros, né? Puxa vida. Por que a gente fala até hoje do gol de mão do Maradona? Por que? Ah, nós vamos discutir esse gol de milhões de maneiras diferentes, dependendo do ponto de vista que você quiser tomar. Mas é uma trapaça. Me perdoem os fãs do Maradona. Gênio. Mas é uma trapaça. É uma trapaça. A Argentina tinha toda condição de ganhar o jogo da Inglaterra sem a mão do Maradona. É trapaça. Trapaça tem que ser punida. E vai saber. A Argentina era melhor. Poderia ganhar o jogo. E se não ganhasse? Talvez a história do Maradona seria outra. Pelé dando burduada. A torta é direita e tal. O gol da Bélgica contra a Seleção Brasileira de 2002. A gente poderia não estar falando de pinta. Poderia ganhar? Poderia ganhar? São várias e várias situações que nós amantes do futebol modernos, a gente não pode ficar... Poxa, aquela vez, hein? O cara já falta lá do Vilmots lá e tal. Pois é. O outro Maradona, pô, que legal, né? Lavou a alma da Argentina. Não, gente. Não. A gente tem que pensar numa outra história. Uma outra história. Então, quando tem essa conversa de... Ah, o VAR... Nem entro nisso. E aí eu vou fazer... Vou devolver uma pergunta. A galera corneta o juiz com todas as forças, com o VAR junto. Imagina se não tivesse o VAR ainda. Aí ia... Aí ia cair naquela conversa da má intenção, etc. É, o VAR, de certo modo, veio pra isso, né? Dois pontos ainda sobre o impedimento semiautomático, né? Que é a grande novidade pra essa Copa do Mundo. O tempo, né? Estima-se que em 25 segundos isso tudo que a gente citou vai ser feito, né? Então, a gente vai fazer também ao fim da Copa do Mundo. A gente pode tentar entender qual foi a média de paralisação dos jogos pra analisar o impedimento. Porque tem uma computação ali funcionando pra trazer todos esses dados das câmeras. E depois que o lance for solucionado, né? Os telões do estádio vão mostrar em 3D a animação pra provar ali que foi ou não impedimento. Que é ou não, né? Um lance irregular. Enfim, arbitragens em Copa do Mundo também é assunto aqui do Rotas da Bola. Eu acho importante a gente entender, né? Que assim como o futebol, a arbitragem também tá evoluindo, também tá mudando. E em Copas do Mundo é hora da gente ficar de olho nessas mudanças. Exatamente. Faremos um balanço. Faremos um balanço. Eu espero que positivo. Ele está cedo pra bater um martelinho. Deixa seguir a Copa, né, Pedro? Deixa seguir a Copa do Mundo. O que tá rolando no Catar, mas aqui no Rotas da Bola você não perde nenhum detalhe. O tempo.com.br, nós estamos também no seu agregador de podcast preferido. E no youtube.com.br, o tempo, você assiste também o Rotas da Bola em vídeo. Um abraço, Fred. Até o 13. Até o 13, Pedro. Um abraço. Apoio Iveco Deva e Atacadão das Tintas. É tinta? O Atacadão resolve.